Música Fala aí pessoal, bem-vindos a um novo vídeo aqui em Fala Leonardo do canal Time to Play E no vídeo de hoje teremos jogando em HG, eu já tô no meio da parada já, eu não vi nem onde comecei, não vi nem onde terminei Eu só sei que eu tô gravando essa merda E galera, esse servidor aqui é demais, demais mesmo É um servidor aí do Craftland, que é Minecraft separado, sei lá, é do Craftland E eu esqueci de pegar o kit, eu ia de kit arqueiro, mas eu já saí pegando qualquer coisa e eu esqueci de pegar o kit Porque eu tive que arrumar uma lanterna aqui, a lanterna, é lanterna, é lanterna, é lanterna Pra gravar minha cara e por a câmera e aí o coisa começa muito rápido a partir do HG Então eu não percebi, já começou tudo, então sei lá, vou fazer espadão mesmo e sair matando todo mundo Eu tô com minha skin aí, personalizada Até que vocês podem ver na camisa TTP, que é Time to Play Bem da hora, bem engraçado E galera, tava demorando um pouco pra fazer vídeo, mas pelo menos tá aí de volta o vídeo Nesse servidor aqui que eu tenho, que eu tô, mouse Tem vários jogos diferentes, tem HG, tem Build Battle Tudo de graça, então ele é demais, esse servidor demais mesmo Essa aqui, essa partida aqui eu esqueci de pegar o item, mas vamos lá, eu vou fazer essa e mais uma Mas eu vou tentar sem kit nenhum, já ir bem nessa, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa Ah, legal Já tem nego aqui, caralho, fodeu Sai Caralho, eu morri em três tapas, velho, vamos ver tem outro Mano, o cara tava de kit hook, mas como que ele tinha um logo de fogo, velho Não sei, não sei, ele é muito folgado Ah, agora eu posso escolher o kit pelo menos Eu vou de kit Barra não Esse barra não que eu escrevi aí galera, porque é uma votação pra quando acabar, tipo chegar na metade da partida pro final É, enviar os últimos jogadores aí pro meio, que é o Fist Então eu coloquei em não, porque eu não quero Se tem, tipo por exemplo, se eu uso um kit Sempre foi escondido, ele vai até, vai, suízo pro lado de porra toda Aí se você aparecer lá, você vai morrer, então eu não quero Votei em não Bom, vai começar Aí, três segundos Two, one É, tô com kit já, vamo lá Nesse começo todo mundo já tá pegando tudo, velho Pelo menos eu peguei uma calça Tô parecendo um jacatatu com essa calça, coisa feia Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Meu Deus, é uma galera do carai Olha a galera ali, ó É uma galera do carai, eu não peguei madeira É uma galera, ó Todo mundo, um monte de filha da puta, isso sim Eu fico com maninho já pra tela Porque antes quando eu gravava, eu gravava com câmera na tela Só que pra jogar Minecraft é uma bosta Atrapalha muito, você não consegue ver os itens embaixo, então Pô, nunca lhe ocorre, tem uma madeira ainda, mano Só aquela ali que dá, ó Aí Eu sempre faço isso, eu pego madeira, aí eu faço pelo menos uma espada quando dá E uma pá de pedra Aí com essa pá de pedra, eu pego um monte de pedra De terra E aí eu vou cavando tudo, até pegar os blocos E quando eu pegar os blocos eu faço uma torre e mato todo mundo Tem um outro kit também de arco, só que não é de avião É um kit, sei lá, mano, é um outro kit de arco aí Vem com seis flechas Aí se você der headshot, mata de direto E se você acertar, a flecha explode Eu acho que é ridículo, mano, porque são seis flechas assim Vai matar seis pessoas Com a minha eu posso matar vinte, derrubando, por exemplo Mas não vai dar tempo de fazer nada, vai dar tempo de fazer nada Eu vou trazer pra caramba e tem gente que ir prendendo Ah, vou ter que fazer a pá de madeira mesmo, porque não deu tempo Trinta segundos Ah, meu Deus Ah, meu Deus Vinte segundos Certeza que tem uma galera, olha lá Já cheio em mão já Aí, tá bom já Já morreu dois, três, quatro, cinco, seis, sete Mano, ninguém fez torre perto de mim, porque quando eu faz torre perto de mim, eu derrubo Ali, ali Calma, tá muito perto o bagulho Ali Ah, acho que é impossível Impossível Segunda vez que eu fui humilhado Humilhado Meu Deus, vai, vai lá, última, última Só que agora eu vou de um kit mais revolucionário Eu vou de morcego Porque morcego tem poção de verde de noite Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E eu posso voar também Ah, agora pelo menos é um lugar mais de boa Só tem bastante coisa pra carregar, então vai dar um lagzinho Mas nada que nos mate Ah, aqui tem bastante árvores Não, o bagulho é kit boom Eita, cuzão Nossa, o cara todo bugado Meu Deus Ah, mano, aí aparece ovelha Vaca não tem, só tem ovelha Meu Deus Vaca ainda é melhor comida, mas ovelha não vai dar nada pra mim Fazer o que? Cama Tirar um cochilo, um HG Engraçado é que esse HG aqui às vezes mostra Boa sorte Que a sorte seja sempre a seu favor É um banco de nada a ver Porque tipo, é HG, não jogos vorazes Caralho Mas sei lá, os cara quer fazer igual, deixa os cara fazer Os cara Porra, não consigo acertar pedra ali no buraco Ah, aqui, pronto Agora é, sei lá, agora é pra fazer os bloquinhos aqui Ah, não vai fazer torre Se eu fazer torre, alguém vai atacar aqui em mim Eu tô fodido pra cacete Aí, pronto Olha lá, olha lá, nego fazendo torre já Fazer torre não Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 pronto Mano, não tenho comida, velho Eu tô vendo que eu tô tão ferrado Olha, tem nego aqui, tem nego ali Tem nego tudo que é canto Eu vou matar aquele ali Só se liga, hein Espia, espia, espia Ah, o cara saiu daqui Ah, que bacana Eu vou matar ele, não tá mais aqui Puta, que parece que eu ia atacar o mar Que eu morri Vamos matar aquele ali de vermelho Nossa, mano Olha quanto formiga lá embaixo Formiga, né, mano Gente que não é, mano Olha isso Bom, galera Tem um grupo ali, ó Ah, não, é treta Ai Tirei o escambau Bitch Ele fez de time assim Tuk, 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 tuk Não quero time Quero matar todo mundo Eu não entendi nada Nada, 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 nada Mas, galera Esse foi o vídeo de hoje É um vídeo rapidinho Eu só queria dar uma gravada Pra fazer tempo que eu não gravava nada Então, se inscreva no canal Dê um like Vai vindo aí Obrigado, falo Tchau 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 Tchau